Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Herculano e sejam bem-vindos ao Clube Cinema, o seu encontro semanal com a Sétima Arte aqui na TVC. Hoje estamos recebendo Arthur Gadelha, jornalista, realizador e presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema. Tudo bem, Arthur? Obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Daniel, bom dia, tudo bom? Muito bom estar aqui com você. Um abraço para o pessoal do Clube, da TVC. Vamos nessa. Hoje o nosso assunto, não podia deixar de ser diferente, é cinema cearense. A gente vai falar de cinema em geral, mas com um foco maior no cinema cearense. Queria que você começasse falando, Arthur. Eu estou desde o início da CECINE, mas vamos conversar como se eu não soubesse de nada que estivesse acontecendo com a Associação Cearense de Críticos de Cinema, que foi fundada em 2016. Arthur, por favor, fale um pouco desde a fundação da CECINE, que você foi um dos fundadores, e até hoje de como a associação se encontra, o seu quadro, enfim. Fala um pouco da CECINE para a gente. Mata, Daniel. Eu gosto de pensar sobre a fundação da CECINE no contexto... Qual o contexto em que ela começou a existir? Porque quando a gente pensa a crítica de cinema, é uma coisa muito antiga. Ela nasceu com o cinema, lá no século XX e tal. E aí, ao longo do século XX, tentaram associações regionais, nacionais, e não rolou muito bem. Então, é só nesse século agora que as associações se multiplicaram. A Rio Grande do Norte, da Rio Grande do Sul, a própria Rio de Janeiro, que já tinha sido criada no século passado. E aí a CECINE vem num contexto pós-Abracine. A Abracine é fundada em 2011, por críticos nacionais e tal. E aí, depois da Abracine, outras instituições são incentivadas. Nasceu a gente, a CECINE, em 2016, a Associação do Rio Grande do Norte, e outros coletivos diversos, como o próprio OVIRAS, por exemplo, o grupo de coletivos mulheres também foi fundado depois da Abracine. Então, qual a importância das associações de forma geral e da CECINE nesse século que eu fico pensando? Porque está num século de muita informação, de muita mídia, de muito blog, de muito site. Então, acho que associação, essas que foram criadas nesse século, ela é muito importante para que dá um direcionamento, reconhecer os profissionais que têm um trabalho, garantir um trabalho profissional. Então, acho isso muito importante. E o Ceará, há anos que a gente fica falando que o cinema cearense está dispontando, que o cinema cearense está em curso e tal, e não é diferente com a crítica. Então, acho que é um sintoma da produção do cinema cearense, porque o cinema é uma cadeia. A realização, a exibição, o debate, a crítica, é tudo junto. Então, acho que tudo evolui junto. E aí, em 2016, foi fundada a CECINE. Qual é a função de uma associação? De qualquer entidade, de qualquer profissional, de qualquer... Reunir esses profissionais em atividade e fazê-los serem representados em diferentes espaços. Olha, nós existimos, nós fazemos isso e temos um trabalho profissional. Então, eu acho que a gente busca iniciativas a partir desse intuito para promover a crítica cearense e o cinema cearense tudo junto. Então, acho que é bem bonito isso. Não só a promoção da crítica, mas também a gente pode pensar no espectro, o que a associação também costura e faz ao incentivar até a profissionalização dos críticos. A gente tem curadoria, a gente tem júris de cinema, a gente tem publicações. A gente incentiva também com que esses críticos sejam cada vez, digamos assim, mais focados no seu trabalho a ponto de serem reconhecidos na própria Abracine, que é uma possibilidade para todo mundo que está na CECINE hoje. Hoje, nós temos, além de mim, nós temos o Diego Benevides e o Pedro Azevedo. Somos três na Abracine e podem ser muito mais no passar dos anos, porque a gente tem pessoas que têm um trabalho sólido e que conseguem se fazer perceber no mercado nacional também. A gente tem críticos, que você me corrija se eu não estiver errado, que também são convidados, independente de não serem na Abracine, que são convidados para cobrir festivais no Brasil. A gente já teve profissionais indo para Gostoso, no Rio Grande do Norte, para Vitória, enfim, para Brasília, para uma série de festivais que fazem com que a gente consiga ser percebido por outros festivais no Brasil como críticos, com um trabalho, digamos assim, com um trabalho latente, com um trabalho que está fluindo, funcionando. Acho que é isso muito interessante. E como você bem falou também, tem a questão de que muito se fala do cinema cearense, que é o que a gente vai falar aqui. E sim, o cinema cearense é um cinema muito consolidado no Brasil e também no exterior. Também no exterior. A gente tem alguns exemplos de filmes premiados lá fora. Mas daí eu queria que você começasse a puxar, informando sobre que ao final de todo ano, a CECINI faz listas dos melhores, não só dos melhores filmes nacionais e internacionais, mas obviamente focando também no cinema cearense. Daí eu queria começar a falar de listas contigo, focando muito nisso. O que a gente pode trazer aí, que você pode fazer um... Vamos dar uma rebobinada aí, falar da lista de 2016 para cá. O que foi que a CECINI olhou, premiou e jogou luz aí nesses filmes? A gente pode... O que é que você pode... Me traga as listas aí, por favor, para a gente comentar um pouco. Massa. Só um pouquinho antes, eu queria só comentar uma coisa que você falou da presença dos críticos no Brasil, em festivais, em júri. Inclusive, esse ano, fazem cinco anos. Completaram os cinco anos da CECINI. A gente comemorou esse aniversário. Nesses cinco anos, foram 16 júris que a gente compôs, com diferentes críticos. Então, eu acho que é muito importante. E 16 júris em festivais cearenses. Então, enfim, faz parte da cultura, da cultura de, olha, nós somos críticos, existem críticos. Existem, por exemplo, a gente acompanhou, nesses cinco anos, profissionais que se inscreveram, porque todo ano a gente abre uma janela para os profissionais e tal. A gente recebeu já convocatória, pedido de filiação de profissionais que estavam começando ainda, desenvolveram durante os anos e agora fazem parte da CECINI. Então, a gente também é esse motor. E sobre os crêneros que você fez também, com o conceito de lista. Porque lista, naturalmente, é uma coisa, é um recorte, é um olhar. E todas as listas feitas no mundo do cinema apontam para o que foi feito e apontam para o que não está lá também. Então, a gente está ciente dessa contradição do que é uma lista. Mas, no final do ano, a gente celebra duas coisas. Que é a produção do próprio cinema em si, porque a gente premia, como o olhar da crítica, desde que elas existem muito mais necessariamente do que apenas elas. E aí, por exemplo, quando a gente volta, fundação da CECINI 2016, a gente, no primeiro prêmio da CECINI, que a gente chama, os filmes cearenses premiados, as categorias são longa-metróide cearense e curta-metróide cearense, que são os principais. A gente quer dar destaque à produção cearense. Em seguida, vem longa-brasileira, longa-estrangeiro, curta-brasileiro e tem espaço para outras premiações, caso a entidade se reveja na cidade. Em 2016, os filmes premiados foram o Clarice, ou alguma coisa sobre nós dois, o Petros Cariri, que é um marco, porque é o final da trilogia da morte, da carreira dele, depois do grão, ainda mãe-filha. Então, a CECINI surge e já está esse fim dessa saque. Totalmente Petros. A gente percebe logo que é um filme do Petros quando a gente assiste, que é uma hora de horror, de tensão, de mistério. Foi uma ótima celebração nesse ano. Em 2016, a gente teve o filme do Petros, Clarice, como foi eleito o melhor filme cearense. O melhor longa cearense. O melhor longa cearense. Perfeito. Isso. O melhor curta, só comentando, foi o Janaína Overdrive, do Mozart Freire. E aí é muito importante, porque é um filme que veio de uma escola pública, Vila das Artes, o Janaína Overdrive, e é uma narrativa sobre uma ciborgue trans que está sendo perseguida pelo Estado, porque eles controlam os corpos. Então, assim, são reflexões distintas, o Clarice e o Janaína Overdrive, que acabam conectando. Eu acho muito importante juntar o longa e o curta para a gente entender o que foi o cinema cearense daquele ano. Bom, 2016, Clarice, longa-metragem, Janaína Overdrive, curta-metragem. Vamos falar agora de 2017, Arthur. Massa. 2017 foi um ano bem legal, porque a gente premiou como melhor longa-metragem cearense o Corpo Delito, do Pedro Rocha, que é um filme super, assim, eu percebo que é um filme único, porque ele é um documentário, é uma ficção ao mesmo tempo, sobre um homem da periferia que está incondicional, está com a tomaseleira, e aí o filme registra esse conflito meio que urbano, social, e é muito interessante, acho que é um filme bem único na filmografia cearense, Pedro Rocha. e o melhor curta-metragem cearense foi o Vando Vogo Vedita, da Andréa Pires, e do Leonardo Moura Matheus, que é um filme bem litorâneo, um filme sobre Fortaleza mesmo, sobre a juventude dessa cidade. E são cineastas que estão até aí agora. A Andréa Pires esse ano lançou três filmes, na pandemia lançou três filmes, o Leonardo Moura Matheus é outro cineasta bem pertinente aqui no Ceará, apesar dele morar em Portugal e tal. Enfim, a gente acabou que foram dois filmes bem importantes para o Ceará, do Corpo de Elipo e do Vando Vogo Vedita. Vamos falar agora de 2018. Massa. 2018 foram dois filmes de fantasia, digamos assim, de horror também. O melhor longa-metragem cearense foi A Misteriosa Morte de Pela, do Ruto Parente, da Tiziana Augusto Lima, que é um filme bem com cara da nossa realidade hoje, que é um filme sobre um casal encosturado em casa, que é fombrado pela ideia de ser estrangeiro e tudo mais. E o melhor curto-metragem cearense foi O Cartucho de Super Nintendo e Análise Saturno, dirigido pelo Léon Reis, que foi produzido também no Vila das Artes, é o segundo curto-metragem cearense que a gente premia, que foi produzido no Vila das Artes. E é um filme que rodou muito especificamente aqui no Brasil, foi exibido lá em Holanda, no Festival de Rotterdam, meio que representando uma amostra sobre o cinema negro brasileiro, meio que foi o representante do cinema negro cearense lá no Festival de Rotterdam. Então, assim, é um recorte de dois filmes bem peculiares, né? A Misteriosa Morte de Pérola e O Cartucho de Super Nintendo em Análise Saturno. Só um parêntese aí, o Infernion concorreu esse mesmo ano, foi isso? Não, foi no próximo. Então pronto. Vamos nessa. Tem uma vírgula a falar sobre. Tá bom. Vamos lá. 2018, o que foi que a Assassin premiou? Em 2018 foi um ano atípico, assim, para a gente. O filme, o longa metade de cearense, o melhor eleito foi o Infernion, né? Do Guto Parente, do Pedro de Jorge, inclusive foi o vencedor da lista da Associação, dos 20 filmes essenciais da década. Vamos chegar nessa lista daqui a pouco. Vamos chegar nessa lista daqui a pouco. Só um spoilerzinho, né? Que ele foi no primeiro lugar, já acabei falando. E aí, é um filme muito especial, Emfernion foi muito especial para todos nós, assim. E o melhor contra-metade de cearense foi o Pop e Ritual, do Mozart Freire também, segunda vez que ele vence um prêmio da Assassin, que é um filme bem horror, assim, meio que homenagem ao Exorcista, homenagem ao cinema de gênero. Então, são dois filmes que também invadem a fantasia para falar um pouco sobre o Somos, né? O próprio, falando dos dois filmes, né? O Pop e Ritual também ganhou ganhou prêmio no Cine Ceará, né? Foi um filme aplaudido no Cine Ceará. Concorreu também, concorreu ao prêmio do Canal Brasil, mas ganhou outro prêmio pelo Juro Oficial. Um filme bem bom do Mozart Freire, que consegue exatamente isso. Não só o Exorcista, como você falou, mas eu lembrei também do Drácula de Bram Stoker. Total. O filme, né? E falando do Melhor Longa, que é o Inferninho, eu queria deixar registrado aqui, além de ser um baita filme, um filme fantástico, maravilhoso, que inclusive eu tive a honra e assim, a emoção de ver num festival em Buenos Aires, né? É a primeira vez que eu vi Inferninho, já estava passando aqui, passou em festival, mas eu vi no Bafice de Buenos Aires, então assim, passou em três sessões de meia-noite lá, né? Era na sessão de meia-noite do festival, mas foi aplaudidíssimo, a galera curtiu pra caramba. Então você vê que um filme até com questões regionais, né? Tem muita coisa daqui, tem o forró, tem a questão da desapropriação ali no Poço da Draga, mas assim, mas é um filme que fala de muitas outras coisas, né? Mas foi um filme que foi muito bem recebido fora do país, e pra ficar anotado aqui, Inferninho é o filme, um dos filmes, um dos 100 filmes essenciais brasileiros, eleitos também pela Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e vai constar no livro Essenciais, 100 filmes essenciais de fantasia nacional do cinema brasileiro, e eu tive a honra também de ser escolhido pra escrever sobre o Inferninho. Então no livro da Abracine, o filme que caiu pra mim, pra eu escrever, né? Entre os 100 essenciais, foi Inferninho. Então eu tô, assim, muito feliz de contemplar, digamos assim, essa obra, né? O Guto, Guto Parente, com esse texto no livro da Abracine, e a gente também tem, vai falar um pouco mais sobre ele, né? Porque ele vai aparecer aqui na nossa lista dos 20 melhores. Então vamos agora pra 2019, Arthur. 2019 foi o Inferninho e a própria ritual vamos falar em 2020 agora. 2020, perdão. 2020 foi um ano quando, assim que teve que foi decretado o isolamento social, né? Pela pandemia, 2020 e tal, eu cheguei a pensar que a gente não teria essa premiação de melhorar o filme de 2020, né? Porque a gente premia os filmes que foram exibidos, os filmes que foram discutidos. Se nenhum filme tivesse sido discutido, não tínhamos, não teríamos o que premiar. Mas as coisas resistiram, né? O cinema resistiu, tudo se manteve acontecendo mesmo a distância. E aí a gente descobriu, redescobriu os festivais online. E o cinema cearense, meio que como uma... meio que como uma... frutos do ano anterior ainda, né? Muitos filmes foram lançados nesse ano. Então foi dez longa-metragens que foram listados pela Cecine para a gente eleger um... Então, assim, um marco muito interessante, né? E aí o eleito melhor longa-metragens de cearense foi o Cabeça de Negro, do Del Cardoso, que é um filme que passou lá na morte de Tiradentes. A galera nem sonhava com pandemia ainda. Passou em janeiro de 2020 lá no Tiradentes, né? E aí ele veio para cá, passou uma análise de cinema, passou no cinema Ceará, ganhou o creme da Olhada do Ceará. Então, é um filme arrebatador, né? Sobre as injustiças raciais, assim, no contexto de como preparar uma revolução. Digamos assim, é como se o filme fosse vendo isso acontecendo a partir do ponto de vista do próprio aluno que se sentiu injuriado, né? E aí o filme registra essa revolução dentro de uma escola. É um filme, enfim, um filme incrível, Cabeça de Negro, né? E o melhor curta-metragem de cearense foi o Noite de César, do Sábio Fernandes e do Muniz Filho, que é outro filme que todo mundo comentou, né? É o curta-metragem sobre uma cantora de karaokê que é super afetiva e que vive no bar, enfim. E aí é uma figura que muita gente conhecia. Eu conhecia, eu fui no bar, inclusive, pra ver ela cantando e não conhecia a figura dela. E aí o Sábio e o Muniz vão lá na casa dela, quem é essa pessoa, como é que ela é, enfim. É muito legal, né? Passou no cinema, passou, inclusive, venceu o Festival de Brasília e venceu aqui também, venceu o Prêmio do Minifor, enfim. Então são dois filmes que... É, passou no Festival do Vale do Jaguaribe também. Passou. No Festival da Albertão. E, assim, eu queria também deixar registrado que eu adorei o filme. É um filme, assim, maravilhoso. Pra você ver o filme Noite Seresta, você tem um sentimento, assim, imediatamente você quer abrir uma. É impressionante que você quer... É verdade. Você quer botar um som alto, você quer tomar alguma coisa, porque, nossa, é um filme que tem questões que não se trata só disso, também tem questões pessoais, tem uma história muito dramática dela que a gente descobre depois na relação dela com o filho, né? Enfim, como ela consegue lidar com isso, né? Mas que, digamos assim, que ela não perde a alegria de viver e que o karaokê e a música faz com que ela seja... Viva melhor, né? Consiga passar pelas dificuldades da vida de uma forma melhor, né? Não é só uma profissão pra ela, né? Ela até brinca, assim, no Noite Serente que ela fala assim, nossa... Olha, vamos entrevistar aqui a cantora. Olha, eu sou a cantora! Poxa, gente, eu sou a cantora e tal. É um filme fabuloso, fabuloso. Acredito que não é tão difícil de achar, né, online. Se você puder procurar, Noite de Seresta é sensacional. Vamos lá. Muito bom. E aí? Chegamos em 2021. É, estamos aqui, né? Você já listou os filmes que a gente tem mais ou menos aí? Não, a gente está em processo ainda, né? nenhum longa cearense novo apareceu ainda, né? A gente está esperando que vão aparecer agora nos festivais do fim de ano, né? Tem os filmes Ceará, tem o Olhar de Cinema, então a gente está na expectativa de que esses festivais que vão acontecer online também esse ano possam apresentar os filmes cearenses em circuito esse ano. Mas... Tem filme novo do Carim também, né? Tem filme novo do Carim, que a gente pode dar uma olhada, né? Estamos esperando que ele vai ser exibido em algum desses festivais, né? E agora sim, esse ano, por exemplo, dois filmes entraram em cartaz. No começo do ano, o sertã, o cearense... Certânia. Certânia, isso. É uma coprodução, né? E aí ele também é cearense. Eles foram ter circuito em janeiro e tal. O Currais, inclusive da Fabina Collar, e o Silvio Davi Aguiar, entrou em cartaz, está em cartaz agora em setembro no Sininho Teatro de São Luís, inclusive, né? Isso. E aí, enfim, são dois filmes que, eu sei, o circuito existe, né? O cinema cearense está persistindo aí. Existe e resiste. Arthur, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai conversar sobre a lista dos 20 melhores, tá bom? Aí você vai explicar de novo, galera. Voltamos já com o Clube Cinema aqui na TVC. Voltamos com o Clube Cinema aqui na TVC, seu encontro semanal com a Sétima Arte. Estamos conversando com Arthur Gadelha, ele que é presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema, a Acessine. Arthur, beleza? Tudo bem? Voltamos. Daniel, voltamos. Vamos nessa. Arthur, antes de falar da lista dos 20 filmes cearenses do século, essenciais do século, eu queria fazer uma indicação aqui da mídia física, né? Que aqui no Clube Cinema a gente, nós temos o apoio cultural do Clube Box, que é o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil, a gente fala muito sobre a mídia física, a importância da mídia física, né? Então, o filme que eu quero trazer hoje aqui para vocês é o Babenco, tá? Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. É um documentário da Bárbara Paz, que foi exibido em vários festivais internacionais, é um documentário muito forte, muito bonito, que fala de cinema, fala do Babenco, fala do amor dela pelo Babenco também, e que foi o filme brasileiro que concorreu, tentou a indicação ao Oscar esse ano, né? Então, assim, a minha indicação da mídia física, né? Viva a mídia física, é Babenco, tá, gente? Daí meu visão. E, Arthur, tu tem alguma dica para dar para a gente aí? É só comentar que eu sou apaixonado por esse filme da Bárbara, eu acho que é um filme assim... Enfim, estou até elogico na cabeça. Bom, o que eu vou indicar aqui é um filme muito raro aqui para o Ceará, que é o Padre Cícero, né? Um filme de 76, que se chama Padre Cícero, o Apóstolo Rebelde, que é o primeiro filme cearense colorido. Então, assim, é emblemático que o seu primeiro filme colorido seja o filme sobre o Padre Cícero, né? E, enfim, é uma... Essa versão, inclusive, vem com um livrinho contando a história da produção, quem foi o diretor e tal, é uma excelente mídia física, que teria que ser física, né? É, sem dúvida. Sem dúvida. Viva a mídia física. Arthur, vamos falar sobre a... As listas são sempre polêmicas, né? E essa a gente comentou muito, né? Por meses, enfim, dentro da Associação Cearense de Créditos do Cinema, a LACCIM, e daí eu queria que a gente dedicasse esse bloco para você falar sobre a lista dos 20 filmes essenciais cearenses do século. E aí? Perfeito. Primeiro, vamos listar do vigésimo ao primeiro, tá? E depois a gente vai fazendo colocações, né? Porque temos, obviamente, na lista filmes preferidos, né? Tem alguns que eu gosto, tem alguns que eu não gosto tanto, mas que todos eles têm a razão de estar aí, né? Eu queria que você pudesse pontuar do vigésimo ao primeiro, por favor. Beleza, vamos lá. Vigésimo foi o Animal Sonhado, que é uma antologia, né? Breno Batista, Samuel Brasileiro, Cristiano Augusto Lima, Luciana Vieira, Victor Costa Lopes e Rodrigo Fernandes, um dos diretores de cada episódio desse filme, né? O Barco, na posição 19, do Pedro Escariri. Em 18, Cine Hollywood, do Raul de Gomes. Em 17, Medo do Escuro, do Ípolo Lopes Araújo. Em 16, Doce Amianto, do Guto Parente e do Irá dos Reis. Repete 16, que eu não escutei direito. 16 foi Doce Amianto, do Guto Parente. Doce Amianto, perfeito. Isso. E do Irá dos Reis. 15, Os Monstros, do Guto Parente, Ricardo Prette, Pedro Diógenes e Luiz Prette. 14, Os Pobres Diabos, do Rosenberg Cariri. Em 13, Tremorier, de Lívia, de Paiva e Helena Meirelles. Em 12, Estrada para a Ítaca, de Guto Parente, Ricardo Prette, Pedro Diógenes e Luiz Prette. Em 11, em 11º, o Currais, que a gente acabou de comentar também, do Davi Aguiar e da Sabina Colares. Em 10º lugar, chegando na lista da parte final, o Clube dos Canibais, do Guto Parente, que também entrou em circuito, inclusive, esse filme. Lins, Quando Todos os Acidentes Acontecem, de 2013, do Alexandre Veras. Em 8º, o Corpo Delito, do Pedro Rocha. Em 7º, Greta, do Armando Peraça, que venceu o Cine Serar, em 2019. O Pacarrete, em 6º, outro filme emblemático da nossa história contemporânea. Em 5º, o Carice, ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois. Em 4º, A Misteriosa Morte de Pérola, de Guto Parente. Ódio. Ódio. Em 3º lugar, Rânia, da Roberta Marques, que é um filme super... Eu acho que é o filme mais sobre Fortaleza que já foi feito em Fortaleza. Mãe e Filha, do Pérez Cariri, em 2º. E, em 1º lugar, a gente já deu spoiler, mas vamos criar sucesso aqui, que é o Inferninho, né? Do Pérez Cariri. É uma leitura bem robusta, né? E, assim, podemos dizer que muito plural também, né? Muito plural, porque a gente tem, por exemplo, 18º, o Cine Hollywood, do Halder, que foi um grande sucesso de bilheteria, mas é um filme extremamente popular, digamos assim, né? E, por outro lado, a gente tem documentários, a gente tem filmes experimentais, né? Tem... A gente consegue, consegue passear por cima dele, né? É, eu acho também que o ponto de produção também é diverso em certo ponto, né? Tem filmes independentes, filmes de editar o público, tem filme de participação de laboratório, tem filme... Enfim, a origem desses filmes são diversas. Mas eu queria pontuar aqui uma coisa importante, que no anúncio dessa lista, a gente... aquilo que eu tinha falado no começo, né? A lista é uma coisa contraditória, é uma coisa que vai faltar muita coisa. E essa lista aponta para o que foi feito em toda essa diversidade, mas aponta também para o que não foi feito, né? Então, a gente... No texto que a gente anunciou para divulgar essa lista, a gente fala que esperamos que, como essa lista, ela é realmente fiel, ela é fiel ao que foi produzido de longa metragemã no Ceará. Então, se alguma coisa falta aqui, é porque falta no cinema cearense, né? Então, a gente espera que daqui a 10 anos a gente possa estar fazendo uma outra lista, onde, do ponto de vista da produção, da direção do roteiro, seja um ambiente mais diverso também, né? Mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas trans. Então, porque nessa mesma década, de 2010 a 2019, a produção de curta-metragem foi muito intensa nessas escolas públicas do estado, do município, foram muito intensas, inclusive mais diversas desse ponto de vista da produção. Então, essa geração vai também produzir longas, está produzindo longas também, né? Então, o próprio Cabeça de Negro foi um filme que foi lançado depois dessa lista, Foi lançado em 2020. Então, enfim, a gente fica na expectativa de que essa lista possa ser mais bonita ainda daqui a outros 10 anos, né? Mas ela é uma lista bem importante. A gente tem aí nomes que se repetem, né? Também é importante citar diretores com mais de um filme na lista, né? A gente tem o Petros de cabeça, que estou falando de cabeça, tá? A gente tem o Petros com, se não me engano, com três filmes na lista. A gente tem o Guto Parente. O Guto acho que está com quatro ou cinco filmes na lista. Guto, dois, três... Porque o Guto, ele divide a direção, né? Com outros colegas da alumbramento, depois passou para outro momento, né? Mas ainda assim, divide a direção com outros colegas, né? E ele acaba tendo mais créditos, né? Sim. São cinco filmes do Guto aqui. Cinco filmes do Guto Parente. É formidável isso, né? Também. É importante porque é inegável que esse núcleo, o Guto e o alumbramento, né? Fizeram parte da história do Ceará nessa década. Então é natural que tivesse aqui também essa... Eles aparecerem tanto. O próprio Pedro de Jorge aparece mais de uma vez também, né? É verdade. Acho natural. Então, eu quero até deixar registrado aqui. Guto, eu quero conversar com você, tá? Vou marcar para ter você aqui. Vou contar uma história do Bafice aqui, do Festival de Buenos Aires, que... Muitas histórias. Corredor de festival tem histórias. Mas muito engraçado. Eu não vou contar aqui, não, para não perder com ele. Ok. Ok. Mas foi engraçado demais. Daniel, eu acho legal pensar também, Daniel, porque essa lista, ela foi anunciada... Petros também, viu? Petros, quero você aqui. Vamos marcar de ter você aqui, hein, Petros. Pois não. Essa lista, ela foi anunciada em 2020, né? Porque, enfim, em janeiro, um pouquinho, mas ela se aleatou de 2019. E foi muito, assim, muito difícil, porque 2019 foi um ano muito efusivo para o nosso cinema cearense, né? Quando o filme vencedor do Cine Ceará foi o Greta, né? O melhor longa metade brasileiro foi o Greta, que é cearense, dirigido pelo Armando Passa. Muito, muito massa. E aí, quando a Margarita Hernandes foi a diretora do Cine Ceará, né? Foi anunciar lá no palco o premiado, ela mencionou um termo que já estava rodando nos corredores do Cine Ceará, que é o de corredor do Bafis, e ela é meio do corredor do Cine Ceará, que era o termo do Primavera Cearense, que a gente estava testemunhando o Primavera do Cine Cearense. Porque isso era inegável. Dez filmes cearenses, longas metade de cearense, estava em discussão naquele ano. Quatro desses dez filmes entraram em circuito. Então, assim, foi um ano... Tanto é que, ó, 2019 aparece... Dois filmes de 2019 aparecem no Pop 10, da década, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente lembrar de que a gente viu em 2020, que foram outros dez longas, ou seja, vinte longas em dois anos. É uma coisa incrível, né? Os dez de 2020 estavam sendo finalizados em 2019. Então, assim, eu acho que 2019 foi um ano que virou, assim, a chave, né? A gente começou a receber os frutos. E, enfim... Eu queria lembrar também que o... Você comentou também quando passou por ele na lista, né? O Pacarrete, né? Um filme que conquistou oito quiquitos no Festival de Gramado, né? Eu... Eu acho que... Eu pesquisei até na época, não lembro de um filme que tenha ganhado oito quiquitos no Festival de Gramado. Não lembro, né? Geralmente, um filme quando arrebata um festival, né? Ganha seus três, quatro prêmios. Aí, quando começam, né? Cinco, seis, sete... Poxa, é realmente algo a se pontuar, né? E foi um filme também que quando o cinema retomou, o cinema retomou presencialmente entre a primeira e a segunda onda, o cinema retomou com 20% a 30% da capacidade, teve um ótimo público no cinema do Dragão. Um ótimo público no cinema do Dragão. E, assim, num momento que ninguém estava indo ao cinema, né? Isso é importante também, né? Não, se não se iniciar, foi uma concorrida para assistir o filme, né? Verdade. Sessões extras, teve uma sessão extra, né? Esgotada, a sessão extra esgotada para ver também, né? É um filme bem marcante. Então, é... O Alan também foi convidado para ver aqui, mas ele está contratado na sala de roteiristas, está com projetos, digamos assim, bem interessantes para sair, viu? Arthur, andei conversando com ele nesses dias. E eu acredito que essa primavera aí vão dar mais flores bem próximas, viu? Apesar do arrocho, apesar dos olhos fechados do governo federal para a cultura, né? Para a própria cultura, mas nós temos, né, um governo, pelo menos aqui, governo estadual e um governo municipal que tem iniciativas que você citou, né, escolas públicas de cinema, né, cursos de cinema que incentivam essa produção audiovisual. Isso é muito importante, né? E essa lista aí está cheia de filmes que foram contemplados e de pessoas que vieram desse meio, né? Isso é muito importante. Queria que você falasse um pouco disso. Não, com certeza. Beleza. Não, com certeza, porque a mesma forma como a gente está conversando lá no começo da importância da Acessínia existir para que ela... Não é valide, mas, tipo assim, meio que ela constate a cultura de crítica no Ceará, é importante que existam também essas ferramentas para outros lucros da produção, né? Então, na hora que a gente tem a Casa Amarela da UFC, o Porto Iracema do Estado, a Vila das Artes do município, então isso gera uma cadeia que é impossível não vir lucros, né? Não vir frutos dessa produção. Então, assim, a galera se inspira muito, são produções, mesmo na pandemia, a galera manteve, assim, o ensino à distância e tal, então acho que a gente vê isso cada vez mais e eu realmente, repostando o que eu falei há pouco tempo, eu espero que daqui a 10 anos a gente faça uma lista muito mais bonita e com muito mais histórias para a gente continuar celebrando o que é o cinema cearense, né? Porque se 20 filmes foram lançados em dois anos, coitado da gente, quando for fazer uma lista de 20 só daqui a 10 anos, então é isso, não vou reclamar, não vou reclamar. É, na verdade que vem o mais, né? Vem o mais, vem o mais. É, com certeza. Arthur, meu muito obrigado por você estar aqui, tá? No Clube Cinema. Falar de cinema cearense é muito importante para a gente, né? Não só de cinema em geral, mas a gente sempre vai buscar trazer aqui para o Clube Cinema esse olhar, né? Do que está acontecendo, falar com os cineastas, os roteiristas, enfim, gente do meio do cinema cearense e ter você aqui para mim foi um prazer, você que é um colega querido da Cicine, que se dedica muito, né? Desde da fundação, quando era fundador e agora como presidente. Eu te agradeço pela presença, eu queria que você deixasse os contatos da Cicine, né? O site, a rede social para a galera poder acessar, porque até os críticos que não têm, digamos assim, os críticos da Cicine que não têm seu site próprio, eles podem publicar no site da Cicine, né? Isso é muito importante também. Com certeza. Então, por favor, deixe os contatos aí, digamos assim, né? Como o pessoal encontra a Cicine, se quiser participar de uma próxima leva, né? Para poder entrar também, só que está produzindo o festival, fica à vontade aí para a gente poder encerrar a nossa conversa hoje. Massa, Daniel. Primeiro, eu queria agradecer também a presença, o convite, porque, enfim, é o motivo pelo qual a gente existe, né? A associação vai representar a gente e o que a gente assiste para o cinema cearense, então está tudo junto, não tem como a gente dividir o crítico do cinema cearense. E, pois é, a Cicine, repetindo, ela é uma associação sem fins lucrativos que reúne os críticos profissionais do Ceará e todo ano a gente abre uma janela nova para caso algum profissional queira se filiar a gente, para poder participar do juiz, das discussões e tal, das publicações. E, caso você queira encontrar, saber quem são esses críticos, lá no site tem a informação, né? acicine2c.org, o site, e nas redes sociais do Instagram, Facebook, também é só buscar por a Cicine que você encontra. Então, é isso. Valeu, obrigado, Arthur. Pessoal da TVC, muito obrigado, lembrando que aqui nos estúdios da TVC nós estamos seguindo todos os protocolos de sanitários, tá? todo mundo com máscara, testado, com distanciamento social, e o Arthur gravando aqui de casa, nos ajudando a fazer o programa de hoje, tá? Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado a Moema, mais uma vez, essa chance, vamos lá, esse é o Clube Cinema, o seu encontro semanal com a Sétima Arte aqui na TVC. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri